...identificar, pode ter sido aqueles grampos que seguram a rede. E olha o passe pro Montijo, na cara do gol, Montijo, 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 Montijo! Do Cruzeiro! Ele é sinônimo de gol, o seu nome se mistura, a palavra gol. Com o Montijo, gol, tem som de jota, e ele é do Cruzeiro, só do Cruzeiro! Apareceu na grande área como um raio, depois do toque de calcanhar de Anselmo Ramon. Montijo mandou pro fundo do gol, Montijo, o primeiro gol dele em 2012. E o Carlão tá na cola aí do Anselmo Ramon, outro toque de calcanhar pro Diego Renan, Fez o cruzamento, pegou o goleiro, Montijo, Montijo, Montijo! O do Cruzeiro! Aos 33 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Cruzeiro no mamudão! E ele bate palmas pro Anselmo Ramon. Montijo, pegou o rebote de primeira! Agora, o toque de calcanhar do Anselmo Ramon, de novo! Calcanhar abençoado do Anselmo Ramon! O Diego Renan agradeceu, fez o cruzamento, cortou o Jonathan, mas o Montijo pegou e mandou pro fundo do gol, cavalgando no mamudão! Ele disse que tava com saudade dessa cavalgada! E aí E aí Obrigado.